E aí meus amigos Bateras, aqui quem fala é Iago Macedo, sempre divulgando várias Bateras. Bateras, eu tive a oportunidade de gravar um grande baterista que eu sou muito fã. Ele é baterista do forrozão Tropicália. O nome dele é Ednardo. Eu vou deixar abaixo os links das redes sociais dele. E não esqueça de deixar aquele like e seguir o nosso canal, pois sempre tem vídeo. Tá beleza meus amigos Bateras? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!